A harmonização está em moda. A gente tem ouvido falar muito sobre a harmonização facial, mas se você já ouviu falar sobre a harmonização vertical do seu corpo, no vídeo de hoje tem como você harmonizar as proporções, as medidas verticais do seu corpo. Sua altura, tamanho do seu tronco, tamanho de pernas, tudo isso influencia no equilíbrio visual do seu corpo. Bom, mas ninguém é perfeito, só que dá pra gente trabalhar com as peças de roupa certas e causar esse equilíbrio visual mesmo que não tenhamos tudo perfeito. Mas por que a harmonia é tão importante? A gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a harmonia e aí você vai entender por que a harmonia deixa mais belo tudo. Mas para isso nós precisamos identificar aquilo que não está proporcional, aquilo que está proporcional e assim, conhecendo mais perfeitamente as suas medidas e seus pontos fracos e fortes, você pode explorá-los a seu favor. Então vamos lá. Tamanho da saia, tamanho do top, altura da cintura, tamanho da jaqueta ou blazer, estilo de sapatos, tudo isso deve ser escolhido tendo por base as proporções do seu corpo para criar um conjunto harmônico. Uma vez que onde termina cada peça, significa que você está adicionando um elemento horizontal na sua verticalidade. Calma, é fácil entender. Primeiro, vamos identificar se você tem equilíbrio entre a parte de baixo e a parte de cima ou se tem algum desequilíbrio, que pode ser perna longa e dorso curto ou perna curta e dorso longo. Esses são os desequilíbrios mais usuais. Comece tirando a altura total, topo da cabeça, a planta dos pés. Vou usar o meu exemplo. Eu tenho 1,55 de altura. Agora eu vou dividir por 2, que dá 77,5. Essa seria a medida ideal de equilíbrio para o meu corpo. Para achar a minha proporção real, eu vou medir a altura das minhas pernas. Dobre a perna para frente e aonde começar a dobra da sua coxa na altura da verilha, daí é o ponto que você vai medir. No meu caso, deu 0,78. Isso quer dizer que eu estou bem próxima do equilíbrio. Para quem tem medidas equilibradas, não precisa se preocupar em corrigir a desproporcionalidade. Agora, se as suas medidas de perna são maiores que a sua medida da parte superior, então você quer dizer que você tem pernas longas e dorso curto. Neste caso, você tem que trabalhar para equilibrar a proporção. Evite cinturas muito altas, saias muito curtas, para poder equilibrar visualmente o contexto geral. O segundo caso de desproporcionalidade é quando a sua parte inferior das pernas tem medida menor do que a parte superior. Ou seja, você tem pernas curtas e dorso longo. O seu trabalho vai ser para aumentar visualmente as suas pernas e diminuir o seu dorso. Você não precisa nem ter muito conhecimento a esse respeito. Só de olhar as imagens, você vai perceber que aquelas que têm efeito proporcional são melhores do que as pessoas que estão vestidas com desproporcionalidade. Gente, todas essas informações que nós aprendemos hoje, nós vamos aplicá-las nos próximos vídeos. Nós vamos aprender a usar essas informações sobre o nosso corpo e tirar vantagem na hora de montar o link. Obrigada por estar com a gente. Não deixe de acompanhar todas as teses dessa playlist. Tem link aqui na descrição. Aproveita e deixe seu like no vídeo. Se inscreva no nosso canal Espada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho